Como é bom ver uma menina sambando e requebrando sem parar Com isso meu coração sempre contente ficará Como é bom ver uma menina sambando e requebrando sem parar Com isso meu coração sempre contente ficará Como é bom ver um povo alegre e sorrindo Esquecendo do dia a dia, mergulhando no mundo da alegria Gosto do tango e do rock, mas é dançando o samba que eu me realizo Gosto do tango e do rock, mas é dançando o samba que eu me realizo Ei meu amigo, vamos aproveitar, vamos cair na folia Com uma bela menina do lado, tudo é alegria Ei meu amigo, vamos aproveitar, vamos cair na folia Com uma bela menina do lado, tudo é alegria Como é bom ver uma menina sambando e requebrando sem parar Com isso meu coração sempre contente ficará Como é bom ver uma menina sambando e requebrando sem parar Com isso meu coração sempre contente ficará Como é bom ver um povo alegre e sorrindo Esquecendo do dia a dia, mergulhando no mundo da alegria Gosto do tango e do rock, mas é dançando o samba que eu me realizo Gosto do tango e do rock, mas é dançando o samba que eu me realizo Ei meu amigo, vamos aproveitar, vamos cair na folia Com uma bela menina do lado, tudo é alegria Ei meu amigo, vamos aproveitar, vamos cair na folia Com uma bela menina do lado, tudo é alegria E aí E aí E aí E aí E aí